Ai pessoal, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês, mas é o seguinte, antes de tudo eu preciso do seu like e da sua inscrição no canal. Ah, já fez isso? Agora eu vou contar um babadão. O Lagartixo e o Romeu foram pra uma pizzaria e até foram transformados em pizzas. Ai caraca, será que eles conseguiram sair dessa? Bom, vamos assistir o vídeo, mas antes, escutar uma musiquinha. Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se pagar, tu vai sentar. Beat em Vasco. Lá, lari, lará, vou voltar pra minha casa depois de um dia muito cansativo. Ah, eu tô até com um pouquinho de sono, vou fechar minha portinha pra não entrar nenhum bandido. Ah, que que é isso? Ah, e o que que tu fez com a minha casa, seu infeliz? Ah, me solta, me solta, eu tô muito triste, sai. Ah, tu tá triste, imagina eu, olha, tu destruiu a minha vida. Não, não fui eu, esse é o problema, o problema é esse, não fui eu. Ah, o problema é que tu chorou com essas tuas lágrimas de crocodilo. Em cima do meu sofá. Ah, você não tá entendendo, não fui eu que fiz tudo isso, se fosse eu estaria feliz. Ah, tu estaria feliz por fazer uma coisa com um lagartixo, ou seja, eu. É, mas aconteceu algo terrível, eu acho que eu vou chorar de novo. Tu já tá chorando há muito tempo, é? Eu não acredito nisso, por favor, por favor, me ajuda. Ó, deixa eu primeiro te falar uma coisinha, tu destruiu a casa inteira e eu não tô chorando, agora tu ficar assim ó, com frescuriça, eu vou te jogar daqui de cima. Não vai jogar não, eu vou jogar você, porque... Ah, não! Eu acho bom tu se explicar agora. Solta que eu vou explicar. Tá bom, se explique logo, você tem cinco segundos. Um, dois, três... Não entendi nada. Então é melhor você me dar mais tempo, que daí eu te conto tudo, com detalhes. Tá bom, quero detalhes. Ai, mas eu vou começar a chorar, eu não acredito de novo não. Eu vou ter que lembrar que eu não sou o pior de todos. Ah, tu não é o pior de todos, é claro que é, tu só tá zã na minha vida, cara. Não, 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 eu vou te contar quem destruiu a sua casa e não fui eu. Ah, pela primeira vez tu não destruiu nada? Não destruí nada, mas eu queria muito ter feito isso. Quem fez? Foi um vilão mais malvado que eu. Um vilão mais malvado que... O Romeu? Existe alguém pior que ele? Eu não aguento, eu não aguento. Eu quero ser o número um, eu quero ser o número um, eu não quero ser o número dois. Quem é ele? Ah, ele é meio maluco, dizem que ele é dono de uma pizzaria, mas falam isso porque ele transforma todo mundo em pizza. Ai, eu não quero virar comida, já dizem que eu pareço alface. Imagina virar... Parece mesmo, mas eu acho que uma pizza ficaria bem melhor. Não, não. Me respeita que eu não te dei essa autorização, tá entendendo? Mas então, mesmo eu sendo o vilão, você sabe que eu não sou tão malvado ao ponto de fazer tudo isso com a sua casa. É, realmente. Ah, então tu quer dizer que tá precisando da minha ajuda? Calma aí, eu vou mostrar que sou mais malvado que ele, vou jogar tudo fora. Não, não joga. Ainda dá pra recuperar alguma coisa. Eu tenho que ser o mais malvado. Não, assim não vai adiantar nada. Mesmo se eu fizer tudo isso, não vai. Pronto. Não vai adiantar. Mesmo se eu te jogar, daí não vai adiantar. Tu quer que eu ajude a derrotar ele? É, tipo isso. Eu preciso mostrar que eu sou mais malvado. Eu não suporto ser o número dois. Eu tenho que ser o mais malvado de todos. O número um. O vilão. Mais fera que tem. Sinceramente, eu conheço o número dois por outra coisa. É, por isso que eu quero ser o número um. Ah, tu quer ser o xixi da relação. Não, eu quero ser o vilão mais malvado, mais forte, mais incrível, mais bonito e tudo. Hum, mais bonito vai precisar nascer de novo. Mas eu posso te ajudar. Aonde eu preciso ir pra isso acontecer e a gente ir lá e grudar ele pelo pescoço, pendurar numa árvore e morder? Olha, tem uma porta que se a gente passar, a gente pode chegar onde ele está. Bom, mas na verdade eu não sei se ele está lá. Ah, espera por mim, por favor. Então depois que a gente fizer isso, eu volto a ser do mal. Ah, então tu tem que prometer ao menos uma coisa, senão eu vou sair fora do lucro. Então fala aí que eu prometo uma coisa pra você. Todas as pizzas dele, certo? Certo. Me ajudar a vender no semáforo pra conseguir comprar meus móveis de novo. Ah, isso aí é fácil. Depois eu quebro tudo de novo, então tá de boa. Tá. Ai, vamos te jogar. Já. Ai, Romeuzinho, como tu tá horrível. Você é uma pizza agora. Quer dizer, hum, que suculento, deixa eu te dar uma mordida. Não, 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 eu que vou morder você, ó. Vou colocar ketchup. Não, não me morde. Se eu visse aquele super vilão de metichela, eu ia dar um soco na cara dele. Vamos encontrar ele logo, precisamos acabar com ele. Aham. Ai. Ah, eu tenho certeza que ele é super pequenininho e não faz nada. Olha, ele é um pizzaiolo. Toma cuidado. Tá bom. Ai, tem que tomar, assim, uma atenção redobrada. Ainda mais que somos fatias de pizza, né? Senão, vamos ser mega assados. Inclusive, estamos perto do fogo. Ai, deixa eu te contar um segredo. O quê? Se cair no vulcão, a gente vai ficar assado? Eu acho que sim, mas tem um problema maior. Eu acho que esse não é o vulcão. Por que não? É o fogão dele. Como você sabe disso? Ah, eu não sei, mas eu apenas estou fazendo uma suposição. E ela é verdadeira. Olha ali. Não! Como que ele ficou gigante assim? O bicho é gigante. Por que tu não me avisou? Ele não estava desse tamanho. Mas e agora? O que a gente vai fazer? Vamos correr. Eu estou correndo. Vem cá, bebe um pouco desse refresco que na verdade é ketchup, será? Eu acho que é ketchup para colocar na pizza. Já que somos... Tô te procurando. Lá, 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 lá. Eu estou aqui no fogão. Sai daí, maluco. Vem. Anda logo. Tá, eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou indo em direção àquele lugar lá, ó. Ah, lá tem uma pizza gigante. Mas você precisa me ajudar. A gente tem que acabar com aquele vilão. Como que eu vou acabar com ele? Eu tenho apenas uma arminha. E não deve fazer nem cócegas no pé dele. Ah, e agora? Eu devia ser uma pizza gigante como essa. Ah, eu queria ser assim. Por que eu não nasci desse jeito? Ah, eu queria ser uma pizza gigante porque ia ficar mais fácil para acabar com aquele vilão. Ia mesmo. Ah, será que quanto mais ketchup para a gente colocar em nós mesmos... Ah, não vai ser tipo um fermento que vai crescendo e deixando nós o tamanho daquela grande pizza dona? Eu acho que pode ser isso. Vamos nos aproximar com cuidado. Aham. Pera aí, calma. Eu vou dar mais uma olhadinha ali por trás. Que eu estou vendo que está tendo uma reunião. Que tem pizzazinhas gêmeas lá atrás. Uma reunião de pizzas? Aham. Eu quero participar para me informar de tudo já. Eu também. Eu quero saber o que está acontecendo. Parece que todos viraram pizza aqui. Será que ele vai comer a gente depois? Eu acho que não. Mas é perigoso ficar perto dele. Ele é muito gigante. E somos pequenininhos. É mesmo. Essa arma faz o que? Deixa eu testar em ti. Toma. Toma. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma essa. Estou acertando. Machucou ou não? Não me machucou, mas vamos tentar usar isso contra ele. Sim. Vamos chegar bem pertinho do vulcão e tentar machucar um infeliz. Isso aí. Toma. Cuidado, hein. Estou atirando daqui para mostrar que eu sou poderoso. Ah, ele não tem olho. Pode me chamar de herói pizza. O olho dele está coberto pelo cabelo e o boné. Aham. Até que o bichinho é estiloso, né? Não? Ele é estiloso, mas ele não pode ser o vilão número um. Ah, na verdade ele pode. Como já é. Ah, você fica quieto, hein. Desculpa. Eu apenas fui realista. Ai. Ah. Por que esse cara está maior que a gente? Dá para ficar do tamanho daquele cara grandão. Basta se dedicar a tomar muito, mas muito ketchup. Molho de tomate. Mas por que as pessoas estão atirando em mim? Ai, eu sou do bem. Toma isso. Vou acabar com você. Não. Vamos se jogar aqui. Porque eu prefiro morrer do que perder a vida. Go. Pizzazinha assada. Pé.